Estou ao vivo, gente! Não é isso aí! Acordei agora, estamos num fuso horário diferente aqui, né? Três horas pra trás. Então, enquanto aí no Brasil são 10, 11, 12, 13, são 1h15 mais ou menos, 1h20. Enquanto no Brasil é 1h20, por aqui nós estamos às 10h20, né? Ou seja, um horário de madrugada praticamente. Exatamente. Está rolando o RMR das Américas, né? Aqui o qualificatório para um Major de CS na Dinamarca, o primeiro Major de CS2 da história do planeta Terra. Ou seja, um momento icônico para os eSports e estamos aqui, né? Então, muito legal essa oportunidade aí. E ontem teve vários jogos e dos brasileiros a maioria arrebentou. teve um ali que perdeu e tal, mas a maioria dos brasileiros ontem ganharam suas partidas e hoje teremos outras partidas. Agora, está vendo isso aqui, ó? Essa entrada aqui, ó? Aqui é a entrada para os jogos. Olha os telões aqui, ó. Ó, ó. Porra, eu estou muito feliz com a gente. Estou ao vivo, cara. Cara, está rolando? É, está rolando. Mas assim, eu não posso sair de esquadrado. Assim, eu estou no Wi-Fi aqui da imprensa, né? Descobrimos que é um Wi-Fi potente o suficiente para fazer live. Aqui com o nosso equipamento, né? Enquanto isso aqui estiver piscando, nós estamos vivos. Olha lá, manda salve para o Renatinho. Salve! O titio do chat. Pô, e ontem eu comentei isso com o tio ali do meu lado. Ontem a gente ficou assistindo junto, né? Um pedaço ali do sei. Eu, o tio e o Renatinho. Cara, a gente rachando o bico com os comentários do chat, velho. O tio, ele nem lia os comentários. Ele só ficava buscando os niques mais esquisitos. Não, cara, aparece aqui com a galera toda me pedindo para falar em espanhol. E o filtro amarelo, mano? Ah, é, né? Você não precisa conseguir o filtro amarelo. O filtro amarelo porque a gente está no México. Os caras... Ué, como assim o México não é amarelo? Porque os malucos estão acostumados com o Breaking Bad, estão acostumados com outras coisas, né? Ih, a Cid te amo. Sai do fake, Maju. Vocês viram o jogo, o BBR Boss? Mano, a Boss? Os caras não usavam mullet, mano. Os caras de mullet. Os caras não tinham camisa de time, tá? Todo mundo usando insider preta. Porra, e os caras ganharam na MBF. Fiquei puto, mano. Sem contar que eu tinha apostado na MBF. Então eu fiquei puto em dobro. Ai, caralho. Mullet é vida, Cid. Mas eu sou calvo. Ué, como é que você sabe? Você está morto. Então é isso que ele está querendo me dizer? E, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho. Ah, é bom também, ó. Porque... Ó, o nosso Wi-Fi está ali, né? Nosso Wi-Fi. E, ó, a gente está por aquele aparelho. E nada mais. Não tem chip no meu equipamento. Não tem nada. Só estamos para... Pois não? Eu trouxe uma bebida. Ah, é? Deixa eu ver a cor dela. Espera aí. Hum! Parece super natural. Toma. Pô, são 10 horas da manhã, Renatinho. Deixa eu ver a cor. Olha lá, mano. Olha o azul, meu. Radiotivo, mano. São 10 horas da manhã. O galera, me ajuda aí a fazer o Cid. Então eu tomo um goleiro. Eu peguei essa bebida ontem e larguei o copo com ele. Aí os caras do chat, tipo, o Cid é filha da puta. Largou o copo com o cara. Nossa, ela pegou dois copos na mão. Sai correndo, Renatinho. Sai correndo. Esse é o seu momento. Vamos ver. Você que vai dar o veredito, Izzy. É patrocinador. Ai, que delícia. Cara, pode falar um palavrãozinho de boa, né? Tipo, na live. Cara, eu já falo... Teve uma vez que eu falo... Na Weizão acabou de me assediar sexualmente. Gostaria que a Imperial tomasse uma providência sobre isso. Eu falei que isso aqui, filha, é porra de esmano que os caras estão dando as vaginas. Você contou pra eles a cadeira de massagem, mano? Não. Conta, conta, conta. Guys, coloquei a brisa. Tem uma sala aqui que tem as cadeiras de massagem, né? Isso. E na cadeira de... Tipo assim, é uma sala fechadinha ali que tem três cadeiras de massagem. Só que, cara, do lado das cadeiras de massagem tem uma mesinha que tem lenço umedecido... Mano. E papel, velho. Ou seja, é um punhetol. É um punhetol, cara. Tem um pedaço de... Tem um andar do hotel... Dedicado. Dedicado à punheta, cara. A gente tem quase certeza. Porque, mano, é um negócio desse tamanho, né? É uma poltrona desse tamanho de massagem com os lenços, assim, do lado pra você pegar, lenço umedecido. Mano, é uma coisa esquisita, cara. Então, e tem uma câmera em cima. Eu perguntei, será que eles dão um vídeo pra você depois? Você ganhou um DVD dos melhores momentos. Tô curioso até aonde esse Wi-Fi funciona. Será que eu consegui até ali? Tem que olhar atrás da cadeira de massagem pra ver se tem um aspirador. Porra, ele ainda mete o pau no aspirador. Se cair... Vamos fazer um comprometimento aqui? Não. Ninguém sai. Se... Ah, caiu. Ninguém sai porque daí o time avisa. Caiu, ou seja, eu venho correndo e volto pra cá. Ah, então vai voltar depois de 10 segundos. Então, temos que ter um comprometimento aqui entre nós, né? Vamos, deixa eu ver, deixa eu ver se eu chego. Ó, segura. Beleza. Ó lá, já avisei que vou embora se cair. Moderação time out nesse cara. Pode dar time out nesse tonto aqui. Ah, se não tá com a gente, você é contra a gente. Cheguei, ó, até aqui. Ó, chegamos bem, chegamos bem, ó. Ó, mais um pouco. Não. Não pense nisso. Não. Não. Eu fiquei cacetei. Ai, que susto, cara. Meu Deus do céu. Eu jurei que era pra mim, velho. Olha os caras da Liquid, né? Tão tudo soltinho. O Escusa aí, o integrante brasileiro da Liquid, tá voando. E ele tá, tá vendo como ele tá gringo já, mano? O Escusa tá jogando futebol americano, cara. Já virou gringo, hein, Escusa. Já tá no futebol americano, mano. Quero ver tu fazer embaixadinha com isso aí. Nossa, aí, aí, aí. Já tá querendo abusar. Enfim, os caras jogam aqui, né? O pessoal da BTS tá falando. Nossa, a live não tem delay, né? Nossa live não tem delay. Que é a live que tá mais rápida pra você poder assistir as partidas aí do qualificatório. Ô, professor, professor. Tudo bom, meu querido? Só alegria. Professor, fala, hein, já tá na área. Aí, ó, jogadores da Fúria, tudo bonitinho. Ô, meu nenê, tudo... Meu nenê. Você nem porque eu falei isso. Falou, falou. Quero usar o jogo de vocês. Vamos? Agora, já, já. Agora, agora? Bom game, né, aí. Tudo bom, Cris? Vai lá, vai lá. Os jogadores da Fúria, ó lá, já preparados. Já, olha. Olha essa quadrilha, irmão. Olha essa quadrilha, cara. É o próximo game, né? É o game dos nenê. Vamos ver aí, ó. Chegou aqui também, ó. Pessoal da MIBR, né? Olha lá, o Insanity tá ali. Galera da MIBR também. Já tá chegando. Vai chegar um momento aqui que vai acumular a galera. Por quê? Os jogos têm uma diferença de uma hora, mais ou menos. A MD1 entre os vencedores de ontem, né? Você tá com a tabelinha de jogo fácil? A Isa manja. Give me the information. Nossa, a Isadora fez um... Fez um gráfico aqui. Pera aí. Deixa eu ver. Ela sabe. O jogo de ontem. A Fúria ganhou. A Call ganhou. Complexity. Ele ganhou, né? Olha lá. A M80. Ganhou. Como é que fala? Como é que se pronuncia o M80? M80. Parece que temos uma poliglota aqui, não é mesmo? M80. Eu preciso desse clipe na minha mesa pra ontem. Maju, tá no chat? Te amo, meu amor. Tá dando bom dia pra ontem. Te amo, meu amor. Tô com saudade de você. Pô, penso em você o dia inteiro. Pô, fui dormir ontem pensando em você. Você é maravilhosa. Eu te amo demais. Tamo junto. Tamo junto. Olá, como estás? Olha lá, olha lá. Como estás? O que o amante do Cid tá falando na minha live, cara? Ô, amante do Cid, deixa minha namorada em paz, porra. Minha namorada não pode ficar ao vivo aqui na minha live que o amante, arroba amante do Cid, vem, ah, sai daqui, mocréia. Ah, não sei o quê. Ô, amante do Cid, porra, tá de sacanagem, cara. Tu vai me meter em problema aí em qualquer momento. Opa, passou o O.C., passou por aqui? Ô, o C que tá na Complexity, né, se eu não me engano? Bano, amante do Cid. É, eu nem vi o que ele falou, mas deve ter sido... Deve ter... Deve estar provocando a Maju aí. É, cara, eu tô quase pegando esse líquido diferenciado aqui, hein, cara. Tem de... Raspe... Raspe... O que é isso? Raspeberry? O que é um Raspeberry em português, chat? Nossa, como é bom estar... Estar ao vivo com vocês, mano? Porque eu consigo perguntar, né? Vocês são quase o meu Google. O que é um Raspeberry? Vocês aí que são... Poliglotas. Tamarindo. Frutas raspadas. Framboesa, framboesa, framboesa. Agora faz sentido. Aí tem o Bubble Gun. Né? O Bubble Gun e o Blackberry. Yes, motherfucker. Caralho, mano. Rolando jogão aqui, hein. A Penha Red tá... 9x9. O jogo tá bom. Cara, e aí... É interessante ver isso aqui, né, cara? Todos os jogadores... Parados. Osaco, Osaco. Estou ao vivo nesse momento. E todo mundo fala que a gente é irmão gêmeo. Sim. A gente é muito parecido. Sim. Queria aproveitar esse momento único pra gente ficar lado a lado aqui. Pra gente fazer um comparativo. Aqui, ó. Parece? Parece? Eu acho que parece, mano. Eu acho que parece. Até minha mãe falou que parece, mano. Acredita? Minha mãe falou. Ela falou, não, você parece tanto a você. De onde você é? São Caetano. São Caetano. ABC. ABC, ABC, ABC. Olha aí. Olha lá. Parece? Igual. 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 Olha só como é que é a vida de quem trabalha com esporte, cara. O cara tem que jogar pra poder botar cabelo. Olha a tristeza no calmo. E eu perdi o cabelo por causa do jogo. Porra, cara. É um ciclo infinito, então. É um ciclo infinito. Eu vou fazer e perder de novo. Meu Deus do céu, cara. Porra. Eu vou fazer e perder de novo.